Novidades em destaque Demos leite pra comprar Aqui tem quem amanha Faz ficar a subia Demos propina pra pagar Demos leite pra comprar Aqui tem quem amanha Faz ficar a subia Quando me vês andari Com uma diva te pare Não imaginas que tô com problema Que faz a cabeça doer Estou a pensar no meu estrilho Tô a lutar pros meus filhos Quer tentar me lamber Me colher Se prefiro lhe faço dois tiros Pesado com a baba Com a drena do baba Polícia me põe a casa na coberta Ba 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 Olha o espírito a me entrar Olha o toque que tu a dar É muito sumo na manga Suco na tanga Vamos lhe dar lhe dar Tamo embora todos meu fufu Mas cada um com o salário dele Tamo embora todos meu fufu Mas cada um tem problema dele Nos viu a mandar uma garrafa Também mandou a garrafa dele Nós sofriamo e mora a boda Ele é que tá competindo com ele Nós temos propina pra pagar Temos leite pra comprar Aqui tem quem amanha Faz ficar a subia Temos propina pra pagar Temos leite pra comprar Aqui tem quem amanha Faz ficar a subia É claro que uso a sapiência Não sou sem cabeça como Sarde analada Ao lado depressa As cara com a Azuley caçando o dinamene Não me olhe a maleça Porque me viste como Maria Molaca Tenta vir contra mas ter Como sobrenome do Johnny Queres conhecer o mundo Pode ser o mundinho do Johnny Póliu sogenan Der huana podcast Quando Wellness Devem dar um aer partly Devem dar um Em Devem dire Um OW At Devem dar Da Devem dar paralite Devem dar Temos leite pra comprar Aqui tem quem amanhã Vai ficar a subia Temos propina pra pagar Temos leite pra comprar Aqui tem quem amanhã Vai ficar a subia